porque nós os pais entendemos que a nossa tarefa e responsabilidade diante deste mundo e diante de Deus é de dar comida roupa, casa conforto para os nossos filhos e isso nós temos cuidado nós damos o melhor para os nossos filhos num aspecto natural é dificilmente os pais são negligentes e falhos nesse aspecto tenho notado que nesse aspecto a questão natural nos preparou para sermos pessoas da piedade de cuidar dos nossos filhos no aspecto educação, alimentação moradia proteção, segurança todos os pais não tem dificuldade nesses aspectos dar bons presentes os pais são amorosos assim naturalmente e até bons presentes e ser com os filhos de todas as bênçãos naturais tenho visto que isso não tem falhado não tem é uma realidade isso mas aquilo que é mais importante aquilo que é mais crucial para o nosso filho que é a educação de Deus que é a educação de Deus chegar ao seu coração para que a vida divina cresça nele seja o conteúdo dele seja a expressão dele para o futuro glorioso dele isso está faltando vem cá meu filho o melhor celular mas o último top de linha o melhor computador o top de linha a melhor roupa de marca muito importante hoje nossos filhos gostam de roupa de marca o tênis de marca e os pais realmente fazem um esforço um esforço tremendo para dar o melhor para o filho para agradar o filho amém é uma verdade isso mas nós falhamos no nosso sacerdote como sacerdote daquela casa pai e mãe tem falhado eu vou dizer para você porque nós falhamos porque é muito é uma vida de cruz tem que se negar muito para educar os filhos no caminho do senhor tem que fazer um esforço tremendo para fazer isso porque quando nós os homens chegamos em casa os pais ele quer descansar porque no outro dia ele tem uma batalha tremenda pela frente mas esse trabalhar externo que eu tenho que fazer que é meu compromisso e que eu preciso fazer não pode impedir de entender essa palavra de Deus de que se eu começar a cobrar uma conduta um falar um comportamento santo e justo do meu filho ele não tem como fazer aquilo ele não tem aquilo para dar ele não tem suporte íntimo de Deus ele não tem natureza de Deus para ter uma expressão como eu estou exigindo então ele vai se irar comigo se revoltar comigo com maldição sereis amaldiçoados eu xingo eu cobro do meu filho mas ele não tem para dar então ele vai se irritar comigo ele vai ficar bravo comigo ele vai se irar contra mim porque ele eu estou exigindo algo dele que ele não tem para me dar não tem e quem é culpado dessa situação somos nós os pais somos nós nós não queremos assumir isso nós nos enchemos de explicações e argumentos mas eu digo nós somos os culpados nós somos nós somos nós somos Obrigado.